Viva Blumenau, faltam 13 para a I7, a participação da Milanese, que vem falar com a gente sobre acidentes na BR-470, um deles até é mais grave que tira a vida de uma pessoa. É isso, Gabriela Milanese, uma ótima noite de quarta-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa noite pra você. Pois é, ontem nós falávamos aqui no Cidade Alerta sobre os acidentes que acontecem quase que diariamente na BR-470. E ontem à noite mesmo, mais um acidente registrado. Foi uma colisão entre um carro e um caminhão e o homem de 50 anos acabou morrendo. A colisão foi registrada no quilômetro 129 da BR-470, que fica na cidade de Lontras, no Vale do Itajaí. O homem que dirigia um veículo Corsa morreu no local do acidente. E pelas imagens divulgadas, é possível verificar que foi uma colisão frontal entre o carro com placas de Guaramirim e o caminhão com placas de Ituporanga. À frente do veículo, Zanotto ficou completamente destruída e o caminhão ficou com o para-choque frontal bastante danificado. O motorista do caminhão, um homem de 42 anos, não sofreu ferimentos. Mas, Zanotto, para a gente completar a situação dos acidentes, aqui na região, um outro acidente aconteceu na tarde de hoje, também aqui no Vale do Itajaí, na BR-470. Foi hoje, no meio da tarde, que os bombeiros voluntários de Ibirama foram acionados para atender um tombamento de carreta na BR-470, desta vez na cidade de Ibirama. O local fica no quilômetro 111, conhecido, já é muito conhecido aqui da região, como a Curva da Morte. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Zanotto, mais um dia que a gente vem falar da situação dos acidentes na BR-470. Nós poderíamos dizer que é coincidência, porque você destacava ontem, quando você foi com a nossa equipe, a Taiói passou ali pela região, como tinha chamado a sua atenção a péssima, péssima condição de conservação da nossa BR-470 no Alto Vale. Mas, infelizmente, não é uma coincidência. É uma realidade triste, dolorosa, que nós enfrentamos todas as semanas de acidentes graves nesse trecho da 470, principalmente, ali na região entre a Piú, na Rodeio, Ascurra, Ibirama, que vai serpenteando. A BR vai contornando o rio Itajaí a sul e é buraco para tudo quanto é lado. Imagina quando uma situação dessa, com chuva, que se agrava mais ainda. Milanese, mais alguma informação por hoje ou era isso? Por hoje é isso, Zanotto. Uma boa noite para você e boa noite a todos.